Essa é uma partida de Hank que eu joguei com o Shadow, uma partida lisinha, com um mercenário, uma barmaid, eu de Prisoner e o Shadow de Priesters. O Shadow colou numa máquina e eu fiz uma ligação. Eu liguei com a dele, seja o que Deus quiser, vamos ver se o Hunter não tá ali perto dele pra atrapalhar. Quando eu jogo de Prisoner, eu gosto muito que quem está conectado comigo não me mande energia. Eu acho que a função do Prisoner é ajudar todos os outros sobreviventes a terminarem as suas máquinas. O Urubuzão já achou a Priesters. Eu acho que a função do Prisoner, mais do que ter essa liberdade de conectar as Cyphers e terminar uma Cypher à distância, é também ser um suporte de decodificação. Ele ajuda personagens que são bons pra kite, que são bons pra resgate, a terminar as Cyphers e poder tirar alguém da cadeira. Meu sonho de consumo num jogo é eu ligar uma máquina e já ter duas pessoas decodificando, porque assim que eu entro, eu espero um pouquinho, ligo minha máquina e já passo energia. Essa pessoa não passa energia pra mim, acabo rapidinho a máquina dessa pessoa, passo pra outra pessoa, que o tempo que eu tava decodificando com essa Cypher, o outro já está decodificando por um tempo, então quando eu ligo a máquina na dele, ele já tá quase acabando, termino e já finalizo a minha. Então no tempo de uma Cypher, uma Cypher e meia, a gente consegue fazer três. Esse é o meu sonho de consumo. Quando eu comecei a jogar de Prisoner, ninguém queria fazer isso comigo, porque tinha alguém dito que tinha que dar uma porcentagem X, porque daí os dois decodificavam rápido juntos. A função do Prisoner é mais do que decodificar rápido, a função do Prisoner é uma função estratégica. Além da função estratégica, ele é o suporte da decodificação. Por isso que quando eu tô jogando, eu, quando faço a ligação, eu percebo. Se a minha máquina tá decodificando rápido, é porque a pessoa tá passando energia pra mim. Gente, eu pego, se eu tô numa máquina legal, bem escondida, eu pego, desligo essa ligação e faço outra. Pra eu já ir terminando as máquinas e não me colocar em risco. Mas o contrário também acontece. Às vezes eu tô numa máquina que tá muito exposta e se eu vejo que a pessoa tá me mandando energia, eu diminuo a minha energia, não mando nada pra ela e tento terminar essa cipher que eu tô, pra eu não ficar exposta. Agora a gente tá com essa belezura do Mercenário, caetando o Hunter por horas. Isso tá ajudando a gente a decodificar também em paz. Mercenário, caetou, caetou, caetou. Sensacional. Caiu ali, eu vi a Priesters decodificando, mas quis tentar levantar o Mercenário, não rolou. Lá veio atrás de mim, o Urubu, dei choque nele. E ele não quer desistir, porque a gente que é decoder, a gente é raro, a gente é especial, a gente acaba com o jogo do Hunter se a gente jogar direitinho. Ninguém dá mole pra gente, ninguém dá muito valor pra gente, nem a NetEasy, porque a gente fica que nem louco decodificando e não ganha ponto por isso. Olha lá. O BarMade tá terminando ali, a máquina dela. Eu tô chegando junto pra ajudá-la a terminar, mas terminou antes de eu chegar na máquina ligada. Só falta uma cipher. Tô machucada, faço a ligação pra tentar terminar a cipher que tá à distância. Mesmo que não fosse uma cipher pra ser terminada, eu gosto de fazer ligação de qualquer jeito, porque alimenta meu eletrochoque. Olha lá. Lá foi seu Hunter, desligou a minha ligação. O Mercenário caiu ali, eu fui tentar levantar ele, o Hunter chegou junto. Todo mundo tava querendo dar a força pro Mercenário, mas não deu jeito. Lá foi ele pro balão. Coitadinho. Tô procurando qualquer cipher, qualquer cipher pra ligar com aquela cipher que já tinha terminado. Mas não sei se vai tá liberada, né? Porque quando ele desfaz, a ligação fica bloqueada por um tempo. Como eu disse, vou deixar tudo conectado, porque também a gente nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes o Hunter tem o abdominal, o abominal, que vai lá e estraga tudo que a gente já fez. Barmaid já foi pro portão, tá lá dançando feliz e contente. Priestess tá dizendo que a máquina dela tá primed. E aí, o que a gente faz? A gente vai pro portão também, meu Deus. Todo mundo mandando decodifica, meu Deus do céu, decodifica! E o Hunter tá no pé, tá na bota do Mercenário. E terminou bem agora e o Hunter conseguiu pôr o Mercenário no chão. Que dozinha, né? Que dozinha, porque esse Mercenário, ele enrolou o Hunter pra caramba, que foi possível a gente decodificar. e tá ali a Priestess olhando. Tô eu aqui num momento perigoso, porque nossa Barmaid tá com corvos na cabeça, mostrando pro Hunter onde a gente tá. De ter feito, o Hunter chegou junto, nós fugimos. E a Priestess, corajosa e astuta, tá indo em direção ao Mercenário. Fez um caminho de portais e tá indo lá salvar o rapaz. O que eu gosto desse jogo do Shadow é que em vez de sair fugindo junto, né? Ele foi pro outro lado. Mercenário começou a fugir do Hunter, já viu que ele colocou as garras nele. Então, quando ele pular nele, é quase certo que ele acerte. Nunca vi isso não acontecer. Mas Mercenário viu um caminho de portais e tá percorrendo ele com a sorte que o Hunter não vai bater no fantasminha dele no portal, mas o Hunter preferiu vir pro portal. E nessa, Mercenário fugiu e a Priestess fugiu pela dungeon. Sensacional. É isso que eu chamo de rankzinha lisa. Nem sempre acontece. E com vocês? Vocês estão perdendo demais na rank? Olha, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like amigo, compartilha com alguém que você acha que vai curtir também. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, que assim a gente não se perde mais. Um grande beijo, fiquem bem e até a próxima! E aí E aí E aí E aí